Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Fui na calçada da fome, se não passeio da minha quebrada Por essa, nem o puto esperava, por essa, nem o puto esperava Quando essa daqui toca, tá ligado, vai ser sucesso Isso é chefechique, é o louco, o tributo do Michael Jackson They told him, don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fire's in their eyes, and their works are really clear, so beat it But you wanna be scared, just beat it, beat it And no one wants to beat it Marleno Beat O moleque é bom e aprende rápido, cada produção tá deixando menino rica É show toda semana O som dos paredões Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Fui na calçada da fama e se não passeio na minha quebrada Por essa, nem o puto esperava Por essa, nem o puto esperava Quando essa daqui toca, tá ligado, vai ser sucesso Isso é chefechique, é o louco, o tributo do Michael Jackson They told him, don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fire's in their eyes, and their works are really clear, so beat it But you gonna be scared you better, they beat it And no one wants to beat it Of aaniamente Good oh, and I'm fucking drunk is your fight It doesn't matter who you are from the fight It's beat it, they beat it And no one wants to beat it Superbale Good oh, and I'm fucking drunk is your fight It doesn't matter who you are from the fight Just beat it, beat it Marleno Beat O moleque é bom e aprende rápido, cada produção tá deixando o menino vir É show toda semana